Abertura 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 O que que olha Abertura O que trabalha Abertura de Caxias, e um amigo meu trabalhava no... como é que se chama, né? Tenecine da TV Tupi. Na época, os comerciais eram passados, um pouquinho de vida senhora. Eles trocaram tudo com a vida, né? E uma noite, ele me convidou pra jantar com ele, lá na TV Tupi, que a gente estava esperando em terra. Então, eu fui com ele, tava de terra, gravada, e ele deixou isso pro final, também, aquelas coisas, as sincronicidades da vida. E eu me lembro que ele disse assim, eu vou agora te mostrar o grito. Ele, quando ele tava assim nessa porta, impensa, grossa, assim, mas tava impensado, eu não conseguia executar ela dentro. Ele abriga a porta, assim, pra ele entrar, e eu, com esse emprego, eu tinha um terapia. Primeiro passo, eu odeio, e eu gosto assim, aqui no outro, né? Na mesma noite, meu pai já... Eu não ia conhecer mais do advogado, eu não ia ser mais do advogado, eu não ia ser mais do advogado, do que eu venho ser do juízo do juízo do juízo do juízo. Mas, você sabe, faz pela maternidade. Eu sou um trabalho de Silvio, fui criado em um grande grande era, e eu lia muito assim, muito. E um ano, eu resolvi contar quantos times eu teria visto em um ano. E eu que lembro de ter ido ao ciberto, tem um ano...